Duas, agora saindo um pouquinho de China, acho que não tem como a gente deixar de falar sobre a PEC, né? Inclusive, a gente atualizou agora há pouco que essa PEC já tem 28 senaturas, segundo o senador Marcelo Cassius, ali para começar sua tramitação. A gente viu, inclusive eu estava vendo aqui um post do Alexandre Cabral dizendo que pediram ali quase 200 bilhões de reais por quatro anos, daí ele falou, só tomando calmante, né? Pede 300, pede 300, pede 400, a curva de juros não vai estipar, pode ir embora. Dose de ironia, desculpa, Isa. Bom, tem pouco tempo e precisa de pelo menos 205 votos ali para passar pelo menos na Câmara, no Senado, né? Vai ter uma dificuldade muito grande para passar do jeito que está, a gente sabe que esse texto foi um texto ali de urgência por conta do prazo ali para ser protocolado, eles vão tentar enxugar, mas o PT quer que se mantenha pelo menos ali um pouco mais de 100 bilhões, Centrão e a oposição quer até 80, acho que se não me engano 70 bilhões ali, se for para passar pela aprovação da oposição. Você acredita que vai passar esse texto? Isso, vão conseguir, e o que que isso aí, como você disse, 300 bilhões, tudo bem, tudo certo, né? O mercado vai adorar. Veja, é aquela coisa, obviamente que a BMC News são pessoas que já entendem de mercado, dá uma preguiça intelectual de explicar, de falar que não se trata de banco, que não se trata de Faria Lima. Quem compra título público, Isa, sou eu, sou você, é você. Você que coloca teu dinheiro no fundo de garantia, o fundo de garantia, o administrador que faz a administração no teu fundo de garantia, compra título público. Você coloca o seguro do teu carro, o seguro saúde, o seguro família, todo esse dinheiro vai para título público. Teu fundo de investimento vai para título público. Ou seja, então no final das contas, 75% da dívida pública está nas nossas mãos. 25%, 26% está na mão do banco. Então não é a Faria Lima que está pedindo mais juros, somos nós que estamos pedindo mais juros. Então eu não sei até que ponto o governo eleito está colocando bode na sala, do tipo, vamos deixar 200 bi fazer quatro anos, e se a gente fechar 100 bi por um ano já está bom. Eu acho que o mais preocupante aqui, tudo é preocupante, pelo amor de Deus, tudo é preocupante. Eu acho que o mais preocupante aqui é você aprovar o montante para quatro anos. Eu nunca vi transição de quatro anos. Na China sim, você pode dizer, olha, tem 5 mil anos, eu estou fazendo planejamento para 50 anos. Mas você vai fazer uma PEC de transição para quatro anos? Isso é transição? Transição é um ano. E outra, vamos pedir dinheiro de 200 bi, parece que, de novo, dá uma preguiça intelectual enorme. A curva de juros estipa. A curva de juros estipa. Quantas vezes nós já falamos isso daqui, Isa? Acontece o fenômeno crowding out effect, o efeito deslocamento. O juros sobe, aquele que recebeu dinheiro, como são vasos comunicantes, pega esse dinheiro, investe em título público. No final das contas, com taxa de juros mais alta, o consumo cai, o investimento cai, o gasto do governo sobe. Ou seja, você não vai ter aquele crescimento que o governo estava preconizando. Preciso ajudar os pobres. Meu Deus do céu, ninguém aqui é o sete pele que não acha que não tem que ajudar os mais necessitados. Mas o mercado pensa o seguinte, de 4,7 trilhões de reais do orçamento, eu sempre comento isso, não tem nada para cortar, não tem nada. A gente precisa colocar mais, quase um tri, 800 bilhões, não tem nada. Ah, mas é meu direito. O fato de ter teu direito adquirido não transforma as coisas infinitas. Você só vê PEC para aumentar mais gasto. PEC para reduzir, parece que é difícil de entender, mas é exatamente assim que a gente administra o nosso orçamento familiar. Meu orçamento familiar, por mais que eu precise de mais dinheiro, eu vou no banco, olha, eu preciso para a educação do meu filho, da minha filha, preciso para a saúde. O banco vai falar, mas você tem algum plano de negócio que vai reduzir, que vai diminuir essa dívida, que vai entrar numa trajetória explosiva, porque o que é trajetória explosiva? Se você pegar a equação da trajetória explosiva da dívida pública, se o custo real de carregamento da dívida pública for maior que o crescimento econômico, a dívida pública sobe. E o custo real de carregamento da dívida pública, que a gente usa, por exemplo, entre aspas, parte da NTNB, está 6,5%. Quando que o Brasil vai crescer 6,5% nos próximos quatro anos? Não tem o Cristobal, mas eu acho muito, mas muito difícil, que na média, durante os quatro anos, o Brasil cresça 6,5%. Então, a dívida PIB vai subir. Se eu não mostrar um arcabouço fiscal, mas o teto de gasto não vale. Tá bom. Então, você saiu correndo pedindo dinheiro para o banco, pedindo dinheiro para o investidor, e falou, depois eu penso como eu vou te pagar. Se a gente fizer o narrow down e entender se isso não faz sentido para o orçamento familiar, por que eu faria macroeconomicamente? É aquela que eu falo. Aquele que financia a tua dívida pública, eu falo, corta algum gasto, pelo amor de Deus. Não, então, deixa eu te dizer, já está garantido pela Constituição. Tem várias coisas. PEC significa o quê? Emenda constitucional. Eu preciso tirar alguns privilégios. Porque, se não, é inexorável. Vamos cobrar mais juros. O mercado, o Sete Peles, vai cobrar mais juros. Eles falam, eu não trabalho com o mercado. Trabalha assim, mesmo que teu dinheiro esteja debaixo da cama. Se a taxa de juros subir, aquele teu emprego que você está indo, provavelmente a empresa vai postergar investimentos. Se ela posterga investimento, você que detesta a Faria Lima, você que detesta o mercado, você vai ser afetado. Eu vou ser afetado. Porque se o investimento cair em detrimento de maior taxa de juros, se o consumo cair em detrimento de maior taxa de juros, por causa do demônio do mercado, as empresas vão ter menos capacidade de aumentar as vendas. Menos capacidade de aumentar as vendas, o IBDA cai. O IBDA cai, o lucro acumulado diminui. O lucro acumulado diminui, o lucro que vai ser contra a conta do meu PL diminui. Então, o meu PL diminui. O que eu faço com você? Te mando embora. Eu te mando embora. Então, como é que alguém pode ainda chegar e falar que quem é o tal do mercado fazendo gracinhas com uma coisa dessa? O mercado somos todos nós. E é óbvio que todo mundo isso já entendeu. Só quem tem uma ignorância ímpar ainda não entendeu ou tem uma bruta desonestidade intelectual. Eu até respeito a ignorância. A desonestidade intelectual é complicado.